Julinha, o que cê tá querendo? Eu tô aqui à toa, deixa eu ver o seu brinquedo O meu Dino tá louca, você vai ficar querendo Seu nojento, dá um tempo Me aguarde, cê vai ver Volta aqui Julinha, eu empresto pra você Sua graninha toda eu gasto Ô menina, me espera Quer ter tudo, então já era Eu vou pegar tudo dela Brincando na sala, olha só as minhas feras Eu vou dar um susto nela Olha o zap na janela, vai embora se afasta Eu te pego, é balela Tudinho, tudinho, tudinho é meu, já era Pedrinho, Pedrinho, me devolve seu pateta Pego tudo e fujo dela Te acerto com a panela Disso não precisava, bateu bem na minha testa Se você gostou desse vídeo Não se esqueça de deixar o seu like E se inscrever no nosso canal Se você ainda não é inscrito Fiquem com Deus e até os próximos vídeos